No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também! Nice, mano! No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Mano, ganhei uma faca com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de facas para o Ita agora, vai. Butterfly Slaughter, 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui ó, uma flip top. 34% de chão. Deu bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá mais pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Não quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGO NET. Paraí, 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 paraí! Boa, mano! Talon Crimson Web, 266, Shadow Daggers Doppler, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano! Boa demais! Se você quiser abrir caixa no CSGO.net também, entra no site, o link está na descrição, clica no botãozinho verde e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, se você depositar 10 dólares, você vai ganhar 15. Se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 150. Então, tipo, para você abrir uma caixa de luva que custa 200 dólares, você não precisa depositar 200 dólares, você precisa depositar 135 dólares. Então, a chance de você profitar é muito maior. E se você depositar 200 dólares sem o cupom, a chance de você ganhar uma luva de 200 dólares é pequena. Agora, se você depositar 135 dólares e usar o cupom, a chance de você ganhar uma luva de mais de 135 dólares é muito maior. Então, utilize o cupom SAULLO na hora do depósito para ganhar esse 50% de bônus. O link do site está na descrição. E você, usando o cupom SAULLO no CSGO.net, ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma Carambit Lory de 3 mil reais. Para participar do sorteio dessa Carambit Lory, é só você utilizar o cupom SAULLO aqui no CSGO.net e mandar print nesse formulário que o link está na descrição. E agora, rapaziada, agora é a hora que o filho chora e a mãe nem ver, irmão. É a hora da gente abrir 5 mil reais em caixas Prisma 2. Por que, Saulão, que você vai na caixa Prisma 2? Porque, olha aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Se eu abro aquela caixa Broken Fang, eu vou gastar para abrir 100 caixas, 300 reais. 320 reais. 200 caixas, 640 reais. 300 caixas, que é o meu objetivo, eu vou gastar só de caixa. Só de caixa, quase mil reais, irmão. Só de caixa. Então, eu prefiro vir aqui e abrir a caixa 2 Prisma, que custa 16 centavos cada uma. Para eu abrir 300 caixas, eu pago 48 reais. Safe, né? E vamos que vamos, mano. O que eu estou fazendo da minha vida? Olha as caixas entrando. Você é maluco, é? Então, rapaziada, comprei as 300 caixas. Agora, a gente precisa comprar as 300 chaves. Que eu já vou comprar tudo de uma vez, irmão. Para ver quantos reais vai sobrar. 50, 100, 200, 300. Tem 300 aqui já. E sobrou 800 reais. Será que 800 reais dá para comprar quantos? Mano, dá para abrir mais 50 caixas de boa. Vamos abrir 350 caixas, irmão. Vocês querem que eu abra esse restante de grana na Fire Serpent? Esse restante aqui na Fire Serpent, esse restante aqui em 3 Bravo, pode ser. Então, manos, 300 caixas prismáticas. Olha isso aqui, mano. Até bug o inventário. 300 caixas prismáticas. 300 chaves. 4 Operation Bravo. E, mano, tem 120 reais aqui ainda. Que dá para a gente abrir duas cápsulas do Crown Foil. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos começar a abrir essas caixas. Eu vou começar por essas daqui. E foda-se. Eu quero começar por elas. É por elas que eu vou começar. Vem, Crown Foil, para já deixar a nossa abertura mais bonita. Não. Não veio. Não veio. Bora. Vem, Crown Foil. Não veio. Agora, mano. 4 Caixas Bravo. Eu já vou de uma vez, ó. 4 Caixas Bravo. Então, vamos, Clã. 4 Caixas Bravo. Vamos torcer para vir a Fire Serpent. Mano, se virar a Fire Serpent, você é louco, pai. Só 4. Só 4 dela. Primeira não deu. Já vamos. Obrigado pelo sub de presente para o Muttley. Vem a Capa de Serpent. M4 Zirka. Minimal Ir. Vem, Fire Serpent. Vem, Fire Serpent. Vem, 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 vem. SG nada a ver aqui. E a última Caixa Bravo. Pode vir a nossa querida Fire Serpent. Vem. Vem, Fire. Vem, Fire. Vem, Fire. Não. Então, já começamos aí mais ou menos, né? Já começamos daquele jeito. Vamos fazer um contrato? Vou dar um contrato com essas skins aqui, ó. 30% de chance de vir skin da Caixa Bravo. Veio. Veio. Nice. Ok. Agora vamos fazer dois... Mais um contrato com 20% de chance de vir skin da Caixa Bravo. Puta, eu vou ter que colocar alto. É, um sacrifício para dar bom, irmão. Um sacrifício para dar bom, irmão. Vem, vem, vem. É um sacrifício para dar bom. Foi. Deu bom para caralho, mesmo. Mano, eu ainda vou sacrificar, mano. Ainda vou sacrificar esses adesivos na da Vê que eu ganhei aqui, irmão. Sacrifiquei. Sacrifiquei os adesivos aqui para nessas Caixas Prisma que o bagulho dá bom, tá ligado? Que agora vai começar a nossa maratona de 300 Caixas Prisma. 300. Vem. Primeira. Vamos. Imagina, já vem faca. Aí é foda. Alpigapilar. Falou um alerta. Nossa, o alerta de seguidor está na minha cara, irmão. Pronto, pronto. Vamos aqui, vamos aqui. SG 553. Vamos indo de uma em uma, de passo em passo. Como que ele não quer nada. Vamos que vamos, rapaziada. Ai, clã, quem confia que vai vir uma faquinha top, mano? Tem que vir uma faquinha bem top, irmão. 300 Caixas, não é possível que não vai vir nada bom. Bora. Dale, 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 dale. 300 Caixas, se não vier uma faca é osso. Pois é, mano. Aí vai ser chateado, né? Hashtags. Mano, imagina, vem uma rubi, uma safira. Você é louco. Uma rubi, uma safira. Tá maluco. Ih, eu ganho a noite, na moral. Salve, Salão. Nosso Lingão vai ganhar de 2x1 contra o Inter domingo. Eu confio, irmão. Eu confio demais. Gabriel, obrigado pelo sub, Lingão. Chuva de coração nesse chat maravilhoso. Qual o valor da rubi? Depende de qual faca, né? Se vier uma talon rubi, estouramos. Inter merece ganhar. Por que o meu Mengão não merece ganhar? E esse preconceito aí? Exclamação, sorteio. E para participar do sorteio da live de hoje, hein? Exclamação, sorteio. Opa! Uma skinzinha rosa já, como? Nice. 100 reais, irmão. Nice, nice. Compensam as caixas aí. É, tá bom. Liga para o Gaben. Ah, é verdade, né, irmão? Tem que ligar para o Gaben. Esqueci de ligar para o Gaben. 40028922. Ocupado? Ué. Tem algum outro youtuber abrindo caixa hoje? Tem algum outro youtuber abrindo caixa hoje que ligou para o Gaben? Não, vou mandar um áudio para ele. Gaben, fala tu. Olha aqui, Prick, você não está atendendo? Você está dando sorte para outro youtuber e ele não está dando para mim? Está tirando, hein? Está tirando, hein? Vou ligar de novo aí. Pronto. Calma aí, daqui a pouco eu vou ligar de novo para o Gaben aqui, galera. Daqui a pouco eu vou ligar de novo para o Gaben aqui. Porque, pô... Eu vacilo isso, né? Fala, chat e tu, que é, hein? Como é que você está, tio Gazeira? Na PC? Opa, meu celular está tocando aqui. Gaben? Fala tu, como é que você está? Estava em ligação com quem? Cachorro 337? Não, 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 não. Não, ele já tem skin demais, Gaben. Não, para que você vai dar luva para ele? Não. Não, ele já tem muita skin. Ele está bem mais caro que o meu. Estou vendendo skin para comprar a casa, tudo. Não, o cachorro já tem skin demais. Não precisa dar luva, faca para ele, não. Não, não precisa, não. Ele já tem skin demais. É, ele está safe. Para o Chevy 2K também? Não, o Chevy já está... Mano, você já deu muita coisa para o Chevy. Está de boa também. Isso, isso. A minha conta está precisando de uma ajuda, né? Porque, porra, só está vindo coisa meia, irmão. Já abri aqui umas 100 caixas e só veio bosta, Gaben. Na moral. Isso, o Chevy também já tem muita skin já. Não precisa mais que isso, não. Show. Olha aqui, Gaben. Eu comprei 300 caixas hoje na Steam. Na Steam, é. A última vez eu comprei no Buff, veio uma luva de 7 mil reais. Mas você falou que era para eu comprar na Steam. Eu comprei na Steam e só está vindo merda. E aí, como é que a gente resolve isso? Não, eu só vou comprar no Buff agora. Foda-se. Olha, essas caixas da Steam só bosta. Tomar no cu, porra. É, então tá. Então faz alguma coisa aí para vir pelo menos alguma coisa boa. E, mano, olha aqui. Só veio porcaria até agora. Tá, show. Não, tá abrindo a Prisma 2, né? Em busca da Safira e da Ruby. Show. Perfeito. Vai, vai. Não, Gabi. Eu não quero porra de skin vermelha não, irmão. Não. Que duas skin vermelha? Eu quero a faca, irmão. Como é que eu abro 300 caixas e tu tá falando que vai vir duas skin vermelha? Nem fudendo. Eu quero a faca. Tomar no seu cu, então. Que deselegante. Acabou, irmão. Ah, sai fora. Duas skin vermelhas. Nem fudendo. Ele me ofereceu duas skin vermelhas para eu ficar feliz. Mano, tá aí. Tá bom. Pelo menos veio aí minimal... É, minimal... Não, fio de teste de 700 reais. Ok, ok. Veio com um float muito bom. Com certeza tem um overpayzinho aí pelo float 018. Caralho. Pelo menos teve aí a emoção de um item dourado já. Uma faquinha veio. Vende e abre mais. Aí é bom, mano. Galera, a minha caixa no CSGO.net, a partir de semana que vem, tudo indica que iremos aumentar o preço dela para 25 dólares. Porém, a chance de vir skin melhor vai ser aumentada. Mano, eu cheguei para o gringo e falei, gringo. Opa, Crash JM. Obrigado pelo sub, lindão. Eu falei, gringo. A minha caixa só está vindo skin merda, irmão. O que é isso? Quantos dólares para a caixa ficar com uma porcentagem de ter 50% de chance de lucro? Ele falou, mano, pelas skins da caixa aqui, 50% de chance de lucro, a gente teria que colocar essa caixa a 30 dólares. Falei, não. Vamos fazer o seguinte. Coloca 25 dólares e mantém os 50% de lucro. Por 50% de chance de lucro. Ele falou, demora. Então, tipo, a chance de lucrar é de 50%. Mas a caixa é um pouco mais cara. Saulinha, nem te conto. Coloquei dinheiro no CSGO.net. Usando o seu código, abri a caixa fiasco e tirei uma Guardian de 15 dólares. Safe do safe. Tamo junto, meu querido. Eu tinha 10 reais de Bitcoin na minha carteira. Hoje está valendo 200 e pouco. Vou deixar lá até ficar milionário. Caralho, você tinha 10 reais e hoje dá 200? É louco. Eu abri uma Kabib e tirei uma Kill Conformid de 53 dólares. Safe. O Bitcoin é a principal moeda da Deep Web. Se algum hacker foda quiser invadir, ele deve conseguir. Mas eu acho que a corretora cria um... Opa, Factor New, né? A corretora deve criar uma carteira Bitcoin para cada um, tá ligado? Então, tipo, se um dia invadir, vai ter acesso a algumas carteiras só. Não vai ter acesso a carteira de todos. Saulo, eu abri uma Glove Case e tirei uma Halda. Aí eu acordei e fui a escovar os dentes. Mano, eu nunca tirei Halda, Dragon Lore e nem Medusa no CSGO Net em caixa. Nunca tirei. Porra, mano. Agora a Valve está trolando demais. Olha esse aqui, irmão. Que merda. Que merda. Que merda. Caralho, só tá dando merda, irmão. Não quero nem ver. Quase o quê? O que que quase veio, galera? A Glock? Eita, porra. Safe, mano. Eu vi, eu vi, eu vi. Mano, 300 caixas vai me dar uma faca e nenhum skin vermelho. É sério isso? Qual foi a faca? Essa porra aqui. E nem foi uma faca muito top. Mano, abri 300 caixas Prisma. 4 caixas Bravo. Duas cápsulas do Crown Foil. E agora só veio uma faca de volta. Escolheu a caixa errada. É que essa caixa é barata, mano. Se eu fosse abrir a caixa nova, ia ficar muito caro. Mano, eu vou abrir essas últimas aqui tudo no modo rápido, irmão. Modo tiltado mesmo. Modo tiltado pelo hippie. Vem que eu vou abrir a caixa é barata. Filha! 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 E aí. Puta, que parola, irmão. Oito caixas, não, seis caixas na verdade, cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, e não i. Mano do céu. Galera, isso aqui foi o que a gente ganhou. Vamos fazer uma última loucura pra tipo, foda-se. Bora. Aí deu mil e poucos reais aqui na venda de tudo. 1.700 reais a gente ganhou gastando 5 mil. É pouco. Muito pouco. Vendo essa faca. Nossa, dá pra vender ela por 612. Vamos, foda-se. Pra fazer loucura, né, irmão? Loucura é ada. Mano, bora. Vai vim o Vox. Eu confio. Uma cápsula de 2 mil reais. Pra finalizar a nossa abertura de 7 mil. 7 fucking mil reais em cápsulas hoje. 7 mil. 5 mil em caixas. Mas essa cápsula de 2 mil. Se vier o Vox. Esse aqui, ó. Deixa eu ver vocês quanto que tá valendo. A gente recupera 5 mil. Se vier o Vox que a gente tá querendo. Seja o que Deus quiser, irmão. F. É nesse consenso. Nessa abertura de caixas. Caixas que eu falo pra vocês. Se você quer uma faca ou uma luva. O método mais safe de conseguir, na minha opinião. Claro, abrindo caixa. É depositando direto o valor que você quer de abrir. Não tentar abrir na caixa. Então, se você quiser abrir uma caixa dessa de faca aqui. Ela tá custando 161 dólares. Porém, se você depositar utilizando o cupom SAULO, você precisa depositar 108 dólares. Se você depositar 108 dólares, você já consegue abrir essa caixa de faca. E é 100% de certeza que você vai ganhar uma faca. Eu abri já algumas vezes na conta de inscritos e já tive muitos profites. E na 90% das vezes, pelo menos recuperar o dinheiro que depositou foi recuperado. Então foi bem safe mesmo. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Te ganhamos aí uma faca. Mas, no final das contas, foi F total. 7 mil reais em caixas. Abrimos hoje na Valve. E... Me fudir. É isso, clã. Deixa o like aí. Se a gente bater... Mano, eu vou dar uma meta impossível. Se a gente bater 10 mil likes nesse vídeo, eu abro 10 mil reais em caixa. Impossível. 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 10 mil likes nesse vídeo. 10 mil reais. Impossível. É isso, clã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho